A Escola Superior da Magistratura de Alagoas, ESMAL, está completando 21 anos de fundação. Nascida com o objetivo de suprir a necessidade de aperfeiçoamento constante dos magistrados e servidores, a escola vem promovendo durante vários anos cursos, seminários e palestras. Com o passar do tempo, a Escola da Magistratura passou a acumular outras tarefas, a exemplo das ações de cidadania, que desenvolvem programas como o de estágio, nas ações de DNA e no programa Cidadania e Justiça na escola. Nós estamos pensando em fazer uma subdivisão nos projetos, nas nossas viagens de mutirão, no nosso projeto de mutirão com relação ao DNA. Nós estávamos subdivididos em seis regiões do Estado, agora pretendemos ampliar para oito regiões, acrescentar mais Delmiro, Gouveia e Atalaia. Para que, como a desembargadora sempre fala quando se manifesta sobre a gestão dela, para que as pessoas estejam mais próximas, os judiciários estejam mais próximos de todos os judicionados. A presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento, que também exerce a direção da escola, enxerga a Esmal como um instrumento de aproximação com a sociedade. Com sede própria desde 2002, o prédio abriga o Memorial do Poder Judiciário, sala de esporte e lazer, auditórios e um café literário, espaço utilizado para incentivar a cultura. Essa afinidade que eu tenho com cinema, com música, com literatura, Então, faz com que você queira que outras pessoas conheçam mais esse mundo também. Porque o nosso trabalho é um trabalho que lida sempre com coisas muito áridas. Então, é sempre bom você conhecer outras coisas que nos elevem a nível de beleza. que a beleza das artes, elas nos fazem ser grandes, grandiosos. E, com isso, a gente também relaxa um pouco da dureza do trabalho. A equipe formada pelos juízes Roldão de Oliveira Neto, coordenador geral de cursos, João de Seu Soares Moraes, coordenador de cursos para servidores, e a juíza Fátima Barbosa Pirauá, coordenadora de projetos especiais, junto com cerca de 40 servidores, incluindo estagiários, fazem com que a Ismal beneficie dezenas de magistrados, centenas de servidores e milhares de pessoas carentes.